O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar MT, em parceria com o Sindicato do Produtor Rural de Querência, realizará dos dias 30 de agosto a 3 de setembro, o curso de beneficiamento de sementes de soja e milho. E a mobilizadora do Senar em Querência, Isadora Gomes Canhete, lembra que as inscrições seguem abertas e que ainda há vagas. Nós estamos ainda com vagas em aberto, quem tiver interesse, vem até o Sindicato Rural para fazer a inscrição. Pode também estar me chamando no WhatsApp, no 984-38-0252. Esse treinamento de beneficiamento de sementes é para entender todo o processo das sementes soja e milho. Vai ser do dia 30, segunda-feira, até sexta-feira, dia 3 de setembro. Reforçando sempre que os cursos são gratuitos e que é cobrado apenas um valor calção. Exatamente. Para associados e colaboradores não cobramos valor nenhum, somente para a população. É o valor do calção de 50 reais, a gente também preenche um termo, além da ficha. Esse valor a gente pede no ato da inscrição. Ele vai ser devolvido quando o colaborador ou quando a pessoa concluir, o participante concluir o treinamento sem falta de existência. Isa, só reforçando, quem pode estar participando desse curso? Todo mundo, né? Quem tiver interesse, que trabalha na área, quem tem intenção de iniciar na área dos grãos. Idade mínima é 18.